Louvemos ao Senhor, porque Ele é bom. Louvemos ao Senhor, porque é bom estar com vida. Certa vez, eu precisei passar alguns meses quase à toa em São Paulo, recuperando-me de uma cirurgia no coração. Para o tempo não parecer muito longo, comecei a escutar algumas de minhas composições musicais, desde o tempo em que eu fui educador no Seminário Santo Afonso em Aparecida, nos inícios do meu sacerdócio. E gostei, gostei de relembrar o passado, que foi bastante musical. Ao escutar determinada composição, lembrava-me das circunstâncias que a música nasceu, das pessoas que inspiraram, das razões por que eu fazia música e assim por diante. E foi aí que me lembrei de uma composição que numa primeira gravação se chamava Ausência e que depois, pelo gosto do povo, passou a se chamar Por que chorar meu coração? Nunca foi minha intenção chamar essa música com esse nome Por que chorar meu coração. O meu desejo era de mostrar que a pessoa que confia em Deus não precisa chorar, e sim confiar e se alegrar. Mas acontece sempre o contrário. Cada vez que eu canto, alguém ou alguns choram. Se é assim, será que eu devia ter escrito essa música? Depois de escutar o caso de como nasceu essa música, você pode dar a sua opinião. A letra você pode ler na Bíblia, no Salmo 41. A tal composição nasceu numa circunstância muito curiosa. No final da década de 70, a nossa província redentorista havia assumido os trabalhos em Angola. O nosso provincial, Dom Carlinhos, fez um convite geral aos confrades, no intuito de encontrar os primeiros voluntários para a nova missão, que seria muito difícil. Quem quisesse ir, devia escrever uma carta ao provincial. Depois de pensar muito, escrevi, oferecendo-me para aquela missão. Coloquei a carta no correio, quase tremendo. Chegando em casa, fechei-me em meu quarto, já com angústia e medo de ser aceito. Sentei-me à mesa, com a cabeça entre as mãos, e os meus olhos caíram no livro de Salmos. Porque naqueles dias eu estava musicando Salmos para o uso dos nossos alunos. O livro estava aberto no Salmo 41, numa tradução livre do Padre Jossi. Eu li, saudades têm a minha alma, ao recordar por onde andei, ao ver meu povo de tão longe, meu Deus e meu Senhor. E aconteceu que eu recebi uma resposta do Espírito Santo, que me falava assim, Por que chorar, meu coração? Por que chorar sem ter razão? Confie em Deus, que é pastor. Confie em Deus, que é Senhor. Essa frase-resposta serviu de refrão para a música que nasceu na hora. Deus ouviu minha angústia, viu meu medo e mandou para Angola. Não eu. Alguém mais competente do que eu, o Padre Rodolfo. Anos depois, também o Padre Américo foi enviado para lá. Antes de viajar, na missa de despedida na Basílica Velha, ele pediu que eu cantasse aquela música, cuja história ele conhecia, Por que chorar, meu coração? Há um caso relacionado com essa música, se deu com outro padre, o Padre Pedro Cunha, de Lorena, que nos ajudou muito na elaboração dos programas da TV Aparecida em seus inícios. O Pedro Cunha era um moço que se dedicava ao teatro com gosto e paixão. Certa vez, após uma apresentação, voltando para a casa de madrugada, passou diante de uma igreja perto da sua casa. A igreja já estava com as portas abertas, tocando uma música no alto-falante da torre. Até chegar em sua casa, teve de escutar a tal música que parecia não acabar mais. Cansado como estava, ainda com a zoeira da noite na cabeça, queria só dormir. Entrou em casa e a música continuava. Jogou-se na cama, tapou o ouvido com o travesseiro e dormiu com o som do alto-falante. No outro dia, parecia ainda escutar aquela música que agora lhe soava só na cabeça. Por que chorar, meu coração? Por que chorar sem ter razão? A irritação do cansaço da noite havia passado e apareceu a curiosidade. Ele foi até a igreja e perguntou para o paroco o nome da tal música e teve a resposta, ausência do padre Ronaldo pela aqui. Ele acabou ficando amigo do padre, o seu paroco, interessou-se pela religião, estudou teologia e acabou ficando padre também. Um dia, muito mais tarde, ele me agradeceu, dizendo que ficou padre por minha causa, por causa daquela música. É claro que eu fiquei feliz, é claro que foi bom ter feito a música, porque chorar, meu coração. Por que chorar? Por que chorar, meu coração? Por que chorar, meu coração? Por que chorar, sem ter razão? Confie em Deus, que é pastor. Confie em Deus, que é Senhor. Confie em Deus, que é Senhor. Confie em Deus, que é Senhor. Tem muita sede, a minha alma, sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, meu Deus vivo. Quando irei, pelo afastar, meu Deus vivo. Meu Deus vivo. E meu Senhor. Por que chorar, meu coração? Por que chorar, sem ter razão? Confie em Deus, que é Senhor. Confie em Deus, que é Senhor. Saudades tenho, a minha alma, ao recordar, por onde andei. Ao ver, meu Deus vivo. Ao ver, meu povo. Ao ver, meu povo. Confie em Deus, que é pastor. Confie em Deus, que é Senhor. Confie em Deus, que é Senhor. Meu alimento, é meu pranto. Por que chorar, meu coração? Vivo a chorar, de dia e noite. Dizem ainda, onde está Deus? Meu Deus e meu Senhor. Por que chorar, meu coração? Por que chorar, meu coração? Por que chorar, sem ter razão? Confie em Deus, que é Senhor. Confie em Deus, que é pastor. Por que chorar, meu coração? Por que chorar, meu coração? Por que chorar, sem ter razão? Por que chorar, sem ter razão? Confie em Deus, que é pastor. Confie em Deus, que é pastor. Confie em Deus, que é Senhor. Por que chorar, meu coração? Por que chorar, sem ter razão? Por que chorar, sem ter razão? Confie em Deus, que é pastor. Confie em Deus, que é pastor. Confie em Deus, que é Senhor. Ouve, ouve, ouve.